Olá, crianças! E aí, já fizeram a atividade anterior? Fizeram aí a notícia? Pois é, né? Nós vamos dar continuidade à nossa aula. Agora, a aula de Ciências da Natureza, certo? Vamos lá. A aula será de Matemática e Ciências da Natureza. Eu sou a Pró, Mith Queiroz, certo? Para quem aí não me conhece. E vamos falar sobre o Pantanal. O que nós vamos falar sobre o Pantanal? O Pantanal é um dos nossos biomas brasileiros, né? É um dos biomas mais preservados do Brasil. Calma aí, tá? O Pantanal é um dos menores biomas existentes no Brasil. É um dos menores. Sua localização está na região centro-oeste, nos estados de Mato Grosso, no sul do estado e no Mato Grosso do sul, no noroeste do estado. Além de poder serem encontrados aí também no Paraguai e na Bolívia, são outros países. Olha só. A maior parte aqui que o Pantanal pega é no Mato Grosso do sul, né? E uma partidinha aí de Mato Grosso, aí nas proximidades do Cuiabá, né? De Cuiabá, capital do Mato Grosso. É um bioma extremamente rico quando o assunto é fauna brasileira, que são os animais, né? Pois abriga grande parte dos animais existentes no Brasil. Grande parte dos animais que existem no Brasil tem lá no Pantanal. Sua preservação ambiental é alta, sendo considerado o bioma mais preservado no país, de acordo com os órgãos governamentais, como o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, né? Que é o IBGE. Gente, quando a gente fala que é o bioma considerado o bioma mais preservado do Brasil, não significa que ele é totalmente preservado. Diante dos seis biomas, ele é o mais preservado, certo? Só que ainda nós temos alguns problemas ainda aí no Pantanal. Alguns animais do Pantanal são esses aqui. Tucano, capivaras, samaleão. Tem um jacaré também, que é muito famoso no Pantanal, né? Dentre vários outros animais. As características do Pantanal. O Pantanal apresenta grande integração de outros biomas, podendo ter áreas de ocorrência como o Cerrado, a Caatinga, florestas tropicais. Entretanto, a principal característica deste bioma é sua planície inundada, sua marca registrada no Brasil. Olha aí, a quantidade de água existente aí no Pantanal. Essa planície, né? Que é uma superfície plana, né? Ela é toda aí revestida aí com água. Ela é inundada. E o Pantanal, ele vai também dar espaço também ao Cerrado, a Caatinga e florestas tropicais, que é um único bioma, certo? Os solos do Pantanal. Grande parte dos solos do Pantaneiro, né? É de planície inundável, característica natural da região. Isso é uma dádiva. Mas, ao mesmo tempo, é prejudicial do ponto de vista agrícola, pois essa inundação, devido à inundação, muitas áreas possuem baixa fertilidade. O que leva o uso de agrotóxicos e insumos químicos ou agroquímicos para o cultivo de soja e afim. Por que esse solo tem baixa fertilidade? O que ajuda a fertilizar o solo? É a matéria orgânica, né? Então, a matéria orgânica em decomposição se transforma em adubo. Mas, na presença de água, essa decomposição é demorada. Ela não acontece de forma rápida, devido à presença da água. Então, esse solo, ele fica prejudicado diante do ponto de vista agrícola para a plantação. E, com isso, eles vão usar, ali, grande quantidade de insumos químicos, de agrotóxicos, de agroquímicos, né? Que, para cultivar a soja, né? Que é um tipo de plantação bastante presente aí no Pantanal. E acaba prejudicando aí o nosso bioma. A inundação faz com que a matéria orgânica decomponha de forma mais lenta. Foi o que ela disse para vocês. Por isso, é um solo pouco perto. Esse solo, ele é oriundo de processos erosivos da terra, né? Terras mais altas. Os planaltos do Pantanal, comum nas áreas ao leste do bioma. Nessas áreas, o terreno é arenoso e ácido, né? Também com baixa fertilidade. Então, estão aí alguns dos motivos desse solo não ser tão favorável à agricultura. A vegetação do Pantanal. As matas filiares próximas aos rios, nessas matas, é comum encontrarmos genipapos de 20 metros de altura, gente, muito alto. Árvore, essa árvore é uma árvore amazônica, né? Nessa área, a vegetação é densa e exuberante, com figueiras, engazeiros e outras árvores altas. Aí, a gente tem uma imagem, né? De um pet genipapo. As planícies inundadas do Pantanal possuem uma vegetação típica dessa localidade, como os vegetais aquáticos. Aí, a gente tem um exemplo aí do Aguapé, né? Mas ainda temos a Erra de Santa Luzia, a Ultriculária, a Cabomba, né? E muitos desses utilizados para fins medicinais, utilizados aí para fazer medicamentos, né? Nas áreas que não são tão alagadas, há a presença de árvores do Cerrado, que é o caso aí dos IPs e Buritis. Aí, nós temos a imagem, a imagem, né? Dos IPs, né? Que tem de várias cores, é muito bonito, gente. Se encontra aí no Cerrado, muito presente no oeste da Bahia, viu? Lá na região da Pró, tem muitos IPs. Clima do Pantanal. O Pantanal está localizado em uma área de ocorrência do clima tropical, né? Com duas estações bem definidas. O verão, que é chuvoso, e o inverno seco. Esse fato, ele é essencial para as atividades turísticas da região. Uma das grandes impulsionadoras da economia, que é o turismo nessa região. Em abril e setembro, a ausência das chuvas é marcada por belíssimas paisagens, que atraem turistas de todos os cantos. Tanto os brasileiros, quanto os estrangeiros. A temperatura amena está aí entre 20 graus Celsius e 25 graus, né? Contribui para atividades econômicas locais, como passeio de barco, comércio e práticas agropecuárias. Lembrando que esse turismo no Pantanal, ele é controlado também, né? Por exemplo, uma das atividades utilizadas no turismo aí é a pescaria. E a pescaria, ele tem um tempo definido, né? Há uma época do ano, tem que ser proibido essa pescaria, que é o tempo de desova dos peixes. O relevo do Pantanal. O Pantanal está situado em uma área circundada por planaltos. O que são planaltos? São montes, né? Planos e altos, que atingem cerca de 700 metros de altitude. Essa elevação ao redor do bioma é responsável pelas nascentes de vários rios pantaneiros. A hidrografia do Pantanal, né? A água presente aí no Pantanal. A água no Pantanal é um fator decisivo no equilíbrio da fauna e da flora. Durante a cheia, no verão, estima-se que 180 milhões de litros de água atingem a planície do bioma. Então, quando a gente fala de planície inundável, é porque realmente acontece isso, né? Nesse período de chuva, a água sobe tanto que acaba ali atingindo outras regiões ali, as pontações, né? Dessa região. Por isso que a gente fala de uma região inundável, né? Toda essa água acumula-se na planície, formando as áreas inundadas, né? Pântanos, brejos, lagoas e baías que se interligam aos rios. O relevo contribui para essa ligação devido à baixa declividade, né? Ela não é declinada. Porque se fosse um pouquinho declinada, então a água tendia a ir para os rios, né? E ali o relevo, ele ficar de forma mais protegida, né? Longe de inundações. Mas como é mais planinho ali, então essas áreas, elas acabam ficando mais inundadas. Dentre os inúmeros rios da região, podemos destacar aí, ó, o rio Cuiabá, rio Taquarim, rio Itiquira, rio Apidauana. Além do rio Paraguai, que é um rio muito famoso, né? Inclusive, já saiu até em novelas, né? Um dos maiores da localidade. Aspectos econômicos do Pantanal. Em torno de que a economia do Pantanal, ela gira? Ela gira em torno das atividades pesqueiras e do turismo, que a pródata tinha feito para você anteriormente. Entretanto, recentemente, foi incluída nas atividades da região a pecuária bovina, que é ação de gado, principalmente no estado aí de Mato Grosso. E além da pecuária, nós temos também o cultivo da soja. E falando sobre os impactos ambientais no Pantanal. A pró falou para vocês que o Pantanal é um dos biomas mais preservados do Brasil, né? Porém, embora ele seja um dos mais preservados, significa que ele é totalmente preservado, não. Ele ainda tem alguns impactos aí, como, por exemplo, o uso do solo, no solo de adubos químicos, né? Esses adubos químicos, como a pródata anteriormente, são utilizados devido a baixa fertilidade do solo. Por ser, se tratar de uma panice inundável, né? Com a presença muito grande de água. Os materiais orgânicos demoram de se decompor, sendo aí também difícil desse solo ele ser fertilizado. Por isso que se utilizam os adubos químicos. Um dos casos que mais preocupam a empresa brasileira de pesquisar água pecuária, a Embrapa, né? É a contaminação da bacia hidrográfica, né? Do rio Taquari, com graves ameaças à fauna e à flora local, justamente pela utilização de insumos químicos, né? São utilizados aí e que acabam chegando, prejudicando os rios, né? Os lençóis teáticos. A remoção da vegetação natural, que causa o assoreamento, né? O que é assoreamento, pronto? Quando essa vegetação, ela não acontece, né? Ela é desmatada, ela não está presente ali. Então, a quantidade de terra que pode chegar até os rios é grande, né? Isso faz com que a água, ela se eleve e ocorra aí inundações. As práticas ilegais também de caça e pesca na região também, é um dos impactos ambientais que acontecem aí no Pantanal. E a exploração da mineração do ouro e diamante, que é feita de maneira não sustentável, que contamina aí os rios e solos com o mercúrio. Curiosidade. Vocês sabiam que 65% do Pantanal brasileiro estão no estado do Mato Grosso do Sul e o restante em Mato Grosso? Na Bolívia e no Paraguai, o Pantanal recebe o nome de chato? Vocês sabiam que a árvore símbolo do Pantanal, a árvore símbolo, o tuiuiu, inclusive, dentro do turismo, algumas pessoas vão observar esses pássaros? Vocês sabiam que na época da cheia, até 80% da planície pantaneira fica inundada? 80% inundada, imagine aí. E é a maior planície inundada do mundo, não é só do Brasil, não, é do mundo. Que é bem comum no Pantanal, a presença da segunda maior cobra do mundo, a sucuri, que ela pode chegar, medir aí até 9 metros de comprimento. A presença dela é comum no Pantanal. Os jacarés são comuns no Pantanal. Só que eles, mas agridem, só agridem humanos, caso eles se sintam aí ameaçados. A Unesco considera o Pantanal como patrimônio natural e reserva da biosfera mundial. Vocês sabiam que o dia 12 de novembro é considerado o dia do Pantanal em memória ao ambientalista Francisco Anselmo de Barros, que é um ícone importante para as questões ambientais pantaneiras? Vocês sabiam que há mais peixes no Pantanal do que em todos os rios europeus juntos? Olha que bacana, quanta coisa que a gente não sabia e que a gente agora fica sabendo, né? Pois bem, chegou a hora de você conhecer um pouco mais sobre o Pantanal, esse bioma que abriga aí a maior planície inundada do mundo. Então, venha comigo, venha descobrir esse bioma que abriga uma rica biodiversidade de espécies naturais. Vamos ao vídeo? Tudo aqui vem com o ciclo das águas. A vida, o alimento, a morada. É a água que permite que a natureza se expresse. Exuberante. Rica. Livre. Pantanal. A maior planície inundável do planeta. Uma imensa área que dá abrigo a centenas de animais e plantas. Um lugar essencial para o fornecimento de água, estabilidade do clima e conservação do solo. Um meio de sobrevivência para milhares de pessoas. Aqui, todos dependem destas águas e deste ecossistema para sobreviver. O Pantanal é o coração de um rico sistema de rios interligados, situado na bacia do Alto Paraguai. Uma área onde caberiam 15 suíças e que se estende por três países. Brasil, Bolívia e Paraguai. Toda esta exuberância de vida está ligada ao ciclo de cheias e da seca. Durante metade do ano, estas terras ficam cobertas de águas, que depois baixam e voltam a subir. É este ciclo que garante a vida das espécies e torna o Pantanal um ecossistema único e muito especial. É também a relação com as águas que faz do Pantanal um ecossistema sensível à degradação e à poluição. Tanto a parte baixa e a parte alta são partes de um mesmo sistema. E toda a água, vamos assim, que escorre para a planície, ou que seja, que forma praticamente o Pantanal, aquela água vem realmente da parte alta. Então todas as mudanças de uso de solo, de ocupação, que acontecem na parte alta da bacia hidrográfica, vão ter algum reflexo na parte baixa, que é o Pantanal. No Planalto, onde nascem os rios que formam a planície pantaneira, a destruição das nascentes é uma ameaça. Nesta região com intensa atividade agropecuária, o desmatamento e o mau uso do solo provocam erosão e assoreamento. Na planície alagável, os principais riscos são a mineração e a intensa atividade humana nas grandes cidades e estradas. São impactos que exigem ações estratégicas para garantir a proteção do Pantanal. Com parceiros locais, o WWF Brasil desenvolve uma série de iniciativas que contribuem para conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção do ecossistema pantaneiro. Um exemplo é o trabalho de recuperação de áreas degradadas no município de Reserva do Cabassal, no Mato Grosso. Nessa região, estão muitas nascentes de rios que alimentam o Pantanal. Mas o mau uso do solo abriu feridas na terra, comprometendo as nascentes e provocando o assoreamento de córregos e do rio. Com soluções locais, a população está trabalhando para conter o avanço da erosão e evitar a destruição dos nascentes. Se a gente conseguir multiplicar aquela ação, praticamente todas as cabeceiras aqui, a gente vai ter, de uma vez por todas, esse problema de assoreamento resolvido. O resultado positivo do que se faz na parte alta contribui para preservar as águas da planície alagata. Aqui, na região mais baixa, é onde as águas do Pantanal se encontram num espetáculo de vida e cor. Mas para que toda essa beleza continue existindo, é preciso cuidado e atenção. A resposta vem do conhecimento da realidade local e da parceria com quem vive e trabalha na região. Mais de 80% da área do Pantanal pertence a proprietários particulares. Por isso, o estímulo à criação e implementação de reservas particulares do patrimônio natural é uma estratégia para a região. Essas reservas ajudam a preservar áreas importantes para a biodiversidade. E a gente está realmente pensando lá na frente. Essas áreas vão ter um papel importante na conservação da natureza, de todo um bioma e, quem sabe, do mundo. A criação de gado é uma tradição com mais de 200 anos no Pantanal. Estabelecer uma equação de equilíbrio entre a pecuária e a preservação ambiental é um dos grandes desafios para esta região. Por isso, os produtores locais estão sendo incentivados a criar gado orgânico. Um modo de produção que permite gerar renda respeitando os limites da natureza. Acho que é certo dizer que esse bioma tem uma vocação para a produção de carne orgânica. Uma das primeiras parcerias, e que ainda é uma das mais fortes parcerias que a BPO tem, foi com o WWF Brasil. Foi a primeira vez que a gente identificou que podia trabalhar com uma ONG de preservação. Outro exemplo que une a geração de renda com a preservação ambiental é a Associação Amor Peixe. Essas mulheres pantaneiras aprenderam a transformar o couro de peixe, que antes era jogado fora, em belas peças de artesanato. Uma forma de garantir renda sem esgotar os nossos recursos naturais. Houve muito ganho na autoestima, nos conhecimentos, em cursos, viagens. E para mim, é muito gratificante. Em Campo Grande, a resposta para as questões ambientais vem da conscientização da população. A capital do Mato Grosso do Sul é a primeira cidade brasileira a calcular a sua pegada ecológica. Uma forma de medir o uso dos recursos naturais, repensar os hábitos de consumo e melhorar a gestão ambiental da cidade. O Pantanal vai muito além das fronteiras. Ele se espalha por dois estados brasileiros e também ocupa um trecho do território boliviano e do Paraguai. Por esse motivo, o trabalho realizado pelo WWF nos três países permite a troca de experiências e ajuda a ampliar o olhar sobre a bacia hidrográfica como um todo. O Pantanal não é apenas um. São muitos os jeitos, as paisagens, os seres que aqui vivem. Mas tudo está interligado, formando este rico ecossistema. Buscamos um aprendizado com estes vários olhares. Encontrar soluções que estão no próprio lugar, com pessoas da região e com tecnologias simples e inovadoras. Queremos que este seja um lugar onde atividade econômica e natureza possam conviver em harmonia. Só assim poderemos manter o Pantanal não só para as espécies e pessoas que aqui vivem, mas também para toda a humanidade. E voltando, é hora do registro. Após vocês terem assistido o vídeo, registrem no caderno de vocês as informações que te ajudarão a compreender o complexo do Pantanal com a sua localização, a importância do ciclo das cheias e da seca, os principais problemas ambientais e outros elementos que vocês observaram, certo? E vocês vão anotar, registrar no caderno. Não conseguiu compreender? Volte o vídeo, pegue essas informações para fazer esse registro, tá? A prova vai ficando por aqui, né? Façam as atividades, não deixem de fazer esse registro e a outra atividade da aula anterior também, quem não fez ainda, tá bem? Essas atividades, elas deverão ser encaminhadas aos professores de vocês, seja através de fotos, né? Quando for no caso do caderno, né? Ou as atividades que estão no bloco que vocês receberam, o percurso pedagógico, né? Vocês deverão entregar nas escolas. Então, cuidem muito bem desse material porque vocês irão ser avaliados por ele, tá bem? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!